No último dia 8, a comunidade evangélica Sara Nossa Terra de Cianorte recebeu a visita do cantor Daniel Magalhães, natural de Uberlândia, Minas Gerais, que conquistou o coração dos cianortenses. Ex-vocalista de uma dupla sertaneja, Daniel fazia inclusive apresentações do maior festival de música sertaneja do país, o Villa Mix em Caldas Novas. Ele conta que mesmo com a sua carreira decolando, ele sentia um vazio no seu coração. E foi a partir daí que ele decidiu entregar a sua vida completamente ao Senhor Jesus. Hoje se apresenta em carreira solo, com um ritmo sertanejo que leva a palavra de Deus nos seus versos. Deus falou no meu coração que estava na hora de eu parar e começar a minha vida com Ele, esse chamado. E hoje o que eu chamar de Deus mudou tudo, minha vida mudou completamente, eu sou a nova criatura. Além de viajar o país para divulgar o seu trabalho, Daniel também leva o testemunho do que Deus realizou em sua vida. Eu estou muito feliz porque cada dia eu ouço um novo testemunho, através de alguma música minha, alguma pessoa foi edificada, foi restaurada, foi renovada, e isso enche para o coração de eu ter uma paz onde eu me sinto leve e me sinto realizado. Assim, é aquela sensação de missão cumprida, dever cumprido, quando você está fazendo o que é certo, o amor do Pai nasceu fora todo medo e você se sente leve. Foi realmente uma noite de pura alegria, onde todos os membros da Sara Nossa Terra de Cianorte fizeram questão de prestigiar. Para os pastores Paulo, Renato e Kenia, sempre uma grande satisfação ver a casa lotada. Noite de celebração, Daniel Magalhães, aqui na Sara Nossa Terra de Cianorte. Realmente foi uma noite de muitas bênçãos. Estou de bem com a vida, um abraço para o meu amigo João Carlos, estou aqui com vocês. Beijão, valeu, tchau, tchau. Sem amor e sem carinho